Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo dessa terça-feira, trazendo as últimas dessa tarde sobre o verdão, para você que nos acompanha, e como sempre eu já peço para você fortalecer a gente no like, amassa esse dedão no like aí, porque o seu like ajuda demais na entrega desse conteúdo, e peço para você que é novo por aqui, meu parceiro, seja sempre muito bem-vindo, né, primeiramente, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, e aqui a resenha é de torcedor para torcedor, peço para que você se inscreva aí embaixo, é totalmente gratuito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, é aqui embaixo, tá, você não vai pagar nada, e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, falta pouco aí, para a gente atingir 61 mil inscritos, continuo contando com a ajuda de vocês, fechou? Então compartilha com a rapaziada aí, é, pede para quem ainda não conhece o canal, vir se inscrever, para dar aquela força, para continuar dando aquela força, certo? Família, o Palmeiras registrou um déficit de 12 milhões no balancete do mês de novembro de 2023, estou vendo muita gente falando, já vou explicar para vocês aqui, que está tudo sob controle, calma aí que eu já vou explicar para vocês, ó, o documento já foi apresentado ao COF, Conselho de Orientação e Fiscalização do Clube, e publicado hoje aí, pelo Palmeiras, tá, o resultado, entretanto, já era esperado, no orçamento inicial, para o ano passado, o Verdão previa um prejuízo de 15 milhões em novembro, ou seja, os valores finais não fugiram do planejamento do clube, que eu já vi muita gente falando, né, ah, aí, mais uma vez, o clube registra um déficit, né, ruim, tá lá para os caras da marginal lá, hein, marginal sem número, parece que melou o negócio com o Mateuzinho, né, parece que o presidente já vai ter que arcar com a multa recisória do antigo patrocinador da quebra de contrato aí, se eu não me engano, e ele tinha falado que ia ser o novo patrocinador, que ia pagar, né, falou que estava fechado com o Lucas Veríssimo, Lucas Veríssimo, ó, já foi lá para o Aldo Raio, Aldo Raio lá do Catar, inclusive o mesmo time que levou o Dudu aquela vez por empréstimo, né, há dois, três anos atrás, eu acho, então tá ruim para aqueles lados lá, claro, o Palmeiras não tá, nossa, os caras falam, ah, é, tá vivendo da Crefisa, né, se a Crefisa for embora, o Palmeiras quebra, não, Palmeiras não quebra, Palmeiras não tá nadando naquela grana, mas tá tudo sob controle, tá, Tia Leila tá fazendo uma administração ali, né, tudo no, 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 seguindo, né, o planejamento, ia falar tudo nos conformes também, mas na verdade, eles estão seguindo aí, tá, tá tudo dentro do planejado, assim espero, hein, espero que continue assim, tá, bom, deixa eu passar uma informação agora sobre uma confirmação, melhor dizendo, sobre Júnior Santos, falamos pela manhã aí do, da informação, né, da notícia aí que foi publicada ontem pela ESPN, o jornalista, acho que foi o Daniel Bocato, né, que o Palmeiras estaria aí há uma semana buscando ponta do Botafogo, ponta direita aí, Júnior Santos, porém, rapaziada, a confirmação chegou agora à tarde pra gente, tá, o Palmeiras negou o interesse, ainda mais após os ataques aí, né, todo histérico, John Textor, eu ainda falei no vídeo da manhã, é capaz que ele vai, é, dá xilique aí, e aí acho que ele publicou lá no, no, no Twitter, né, no antigo Twitter, hoje é o X, X, sei lá, como é que, que se pronuncia, eu não tenho, mas enfim, ele se pronunciou lá, né, dando xilique, falando pro dono do Botafogo aí, disse que o Palmeiras teria que buscar o jogador em outro lugar, porque o Júnior Santos gosta de jogar 11 contra 11, lá no Botafogo ele joga 11 contra 11, ainda tá chorando por conta daquela expulsão do Adrielson, que chegou rasgando o Breno Lopes e foi expulso corretamente, ao meu ver, quando ainda tava 3 a 1 pro Botafogo, ou 3 a 0, se eu não me engano, ainda tá chorando, John Textor, pelo amor de Deus, foi por isso que o Botafogo perdeu o campeonato? Como dizia o Neto lá atrás, vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras, e o Botafogo acabou perdendo, e o John Textor tá chorando até hoje, mas enfim, rapaziada, repetindo aqui, tá, informação aí confirmada por pessoas lá de dentro do Palmeiras, Palmeiras não tem interesse no ponta do Botafogo Júnior Santos, beleza? Se tiver alguma outra informação, a gente vem passar pra vocês aqui, ó, queria passar pra vocês que tivemos mais uma saída na nossa base, dessa vez, foi o treinador do Sub-17, Rafael Paiva, ele foi para o Vasco treinar o Sub-20 do Cruz Maltino, é, o Pedrinho, lado a lado com a Leila, com o Lamáquia, né, levou pra lá o Alexandre Matos, o Alexandre Matos devagarzinho já tá mexendo ali os pauzinhos dele, levando profissionais do Palmeiras, Palmeiras, tamo de olho, hein, tamo de olho, hein, vale sempre salientar aí, né, que trabalho aí, excelente trabalho de base, o Palmeiras é coordenado pelo João Paulo Sampaio, e foi um, um, um profissional trazido na época por Alexandre Matos, tamo de olho, hein, Matos, tamo de olho, hein, mas enfim, boa sorte aí para o Rafael Paiva, que ele, né, que ele tenha sucesso aí na base lá do Vasco, ele foi para treinar o time Sub-20, aqui ele treinava o nosso Sub-17. De acordo com o nosso palestra, Palmeiras iniciará a pré-venda dos novos uniformes para a temporada de 2024, amanhã, é, nessa quarta-feira, dia 24, as camisas contarão com o reajuste no preço, como já adiantamos para vocês, certo? Então, torcedor, já pode ir preparando o bolso aí, pode ir preparando o bolso, porque, ó, o modelo torcedor custará R$369,90, o modelo jogador R$400,00 e o modelo jogador R$499,90, R$500,00 uma camisa, aí os caras estão de brincadeira, né, ainda falei, eu acho que esse reajuste no preço vai ser para mais, não vai ser para menos, ainda mais que deve ser a última linha fabricada aí pela Puma, né, fornecendo material ao Palmeiras, o contrato se encerra no final de 2024, torcedor palmeirense, olha, R$369,90, modelo torcedor e a modelo jogador R$499,90, tá louco, vamos levantar as mãos para o alto, hein, isso é um assado, pelo amor de Deus, família, vamos mudar de assunto aí, porque tem uma informação, para muitos é boa, para outros tanto faz como tanto fez, tá, eu acho um excelente negócio, se realmente a Leila aceitar, tá, e temos algumas informações aqui, queria saber a sua opinião, Leila Pereira sinaliza assinar o maior acordo da história do Palmeiras, a empresa Esportes da Sorte já sinalizou oferecer o valor de R$123 milhões de reais por ano para ser o patrocinador Master do Verdão, por três anos, tá, com isso, Leila está inclinada, parece que a tia Leila vai, vai ceder, não vai entrar em, como é que, como é que eu posso dizer para vocês, não vai entrar em concorrência, tá, porque ela considera esse valor aí, essa proposta, uma proposta e recusável, são R$123 milhões de reais por ano para Esportes da Sorte patrocinar, aí ser o patrocinador Master do Palmeiras, e caso cheguem a um acordo, esse será o maior patrocínio Master da história do Verdão, ao todo, Palmeiras arrecadaria um montante de R$369 milhões, certo, nesses três anos aí que eles estão oferecendo, né, para 2025, 2026 e 2027, o que que você acha, torcedor palmeirense? Deixa a sua opinião aí nos comentários, e agora eu quero esclarecer também mais uma, que veio agora a tarde lá da Turquia, eu sempre fico com o pé atrás, de acordo com algumas informações que a gente recebe, vem lá da Turquia, quando vem lá da Turquia, né, de alguns portais turcos, tá, e veio mais uma nessa tarde, se liga só, ó, não tem o nome desse portal turco aí, tá, mas é um desses portais aí que soltam algumas coisas ao vento, certo, depois se eu confirmar aqui o nome desse portal, eu deixo aí na descrição e no primeiro comentário fixado, mas de acordo com o portal turco, certo, eles colocam assim, ó, Palmeiras buscou o empréstimo do volante Fred, do Fenerbahçe, Fred, ex-seleção brasileira, disputou duas Copas do Mundo, eu acho que antes do Fenerbahçe ele tava no Manchester United, se eu não me engano, tá, é, acho que ele tá com 30 anos, se eu não me engano também, certo, e eles falam aí que o Palmeiras buscou o empréstimo do volante aí, tá, junto ao Fenerbahçe, só que, mais uma vez, esclarecendo aqui, tá, mais uma confirmação pra vocês, não procede, tá, torcedor, o Palmeiras não buscou o Fred por empréstimo, Palmeiras já enxerga esse setor de, de primeiro volante ali, tá, primeiro e segundo volante, já enxerga que tem muitos jogadores pra posição, certo, então o Palmeiras não buscou esse jogador, parece que ele tá, é, é, parece que o Vasco tá interessado nele, o Inter, aí os caras querem colocar o Palmeiras, é pra poder valorizar mais ainda o, o, o jogador, então só esclarecendo, o Palmeiras não está interessado no Fred do Fenerbahçe, beleza? Família, vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência aí, deixa aquele like se gostou, se inscreva, deixa o comentário, compartilha, tamo junto e avante palestra!